Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa terça-feira, trazendo muita informação do nosso verdão para você que nos acompanha. Terça-feira que já começou agitado, hein? Você vai ficar sabendo de tudo agora. E eu já peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende o nosso conteúdo para novos palmeirenses. Tá, meu parceiro? Então já amassa o dedão no like, se inscreva caso ainda não seja inscrito. E para você que não me conhece, seja sempre muito bem-vindo, meu parceiro. Eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, aqui a resenha de torcedor para torcedor. Já se inscreva aí, ativa o sininho, já amassa o dedão no like também. E claro, eu peço que se você puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Muito obrigado a galera que está chegando, os novos inscritos, a rapaziada que me acompanha aí desde o início desse projeto em 2019. Tamo junto sempre, vocês fazem esse canal acontecer. Bom, família, após o clássico de ontem, Choque Rei aí truncado, né? Um Choque Rei aí difícil de assistir, né? Eu vou passar para vocês aqui na sequência, porque tem um fator aí preocupante, hein? No Campeonato Brasileiro, nesse time do Palmeiras, eu queria saber muito a sua opinião, tá? Aliás, o que você achou do jogo de ontem no Morumbi? Bom, o Verdão se reapresenta hoje na Academia de Futebol, às 11 horas da manhã, para dar início à preparação para o duelo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo será na próxima quinta-feira no Allianz Parque, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, voltamos a campo no próximo domingo contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, às seis e meia da tarde. Inclusive, informações de ingressos aí, o Cuiabá já precificou, os ingressos vão de 50 a 180 reais, se eu não me engano, mais caro, tá? Então, galera que é da região e quiser assistir aí, tá? Já vai se preparando, porque os ingressos estarão de 50 a 180, eu acho mais caro, ou 150, alguma coisa assim, tá? Mas o Cuiabá, que já soltou aí nas suas redes sociais, tá bom? Jogo difícil lá, hein? Jogo difícil. Não teremos o Deivinho do lado de lá, porque ele foi o presidente lá do Cuiabá, um diretor lá, agora eu não sei, é o... acho que é Cristiano Dresch, não sei se ele é presidente, se ele é vice lá, falou que o Deverson é um atleta que tá atrapalhando, já tá com pré-contrato com outro clube, né? No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, então não está focado, né? Tem contrato com o Cuiabá até o final do ano, só que não joga mais pelo Cuiabá. Enquanto não resolver essa situação aí, eles queriam, eles querem, na verdade, renovar com o Deverson, mas o Deverson parece que não quer renovar lá com o Cuiabá. Então, até o momento aí, não teremos, não vamos enfrentar o Deverson contra nós aí, né? No domingo, tá certo? Mas, ó, voltando a falar aqui, eu falei pra vocês, né, que tinha um fatura que tava me preocupando no Campeonato Brasileiro, e eu queria saber a sua opinião. Porque, ó, são três jogos sem marcar. Palmeiras tem quatro jogos no Campeonato Brasileiro, só marcamos um gol, que foi na Vitória, fora de casa, lá em Salvador, contra o Vitória, tá? Três jogos sem marcar, né? Apenas só um gol marcado aí. Cinco pontos conquistados em quatro rodadas e décima segunda colocação. Olha, Palmeiras tá tendo sérios problemas aí pra marcar no Campeonato Brasileiro, hein? Enquanto, se a gente for usar de parâmetro, claro, né, não quero comparar, mas o Botafogo, em quatro rodadas, eles já fizeram dez gols. Eles já marcaram dez gols e a gente só um, né? Então, olha, ah, é começo de campeonato, mas olha a diferença, né? Se a gente for ver já de gols marcados aí pro primeiro colocado. Claro, o campeonato é longo, termina só no final do ano, mas é um fator aí que está me preocupando. Não sei o que você acha, se é normal, tá? Eu espero aí que já no próximo domingo, né, o Verdão possa deslanchar em cima do Cuiabá. Bom, o Abel falou aí na coletiva de ontem, após o Choque Rei, sobre o Rômulo. É, mais uma vez aí uma pergunta do Zé Mistério, jogando pra torcida, né? O repórter da Energia 97, ah, porque a torcida pergunta muito o Rômulo, cadê o Rômulo, cadê o Rômulo? Ô, Zé, essa pergunta, eu acho que você também, como palmeirense, né, você está nas coletivas como jornalista, como imprensa, mas você também, né, como palmeirense que é, você também tinha a intenção de fazer essa pergunta, você também tem a intenção de fazer essa pergunta, né? O porquê que o Rômulo não joga, o que está acontecendo com o Rômulo, não precisa jogar pra torcida. Ah, porque o torcedor está perguntando, o torcedor está querendo saber, né, o torcedor está falando muito do Rômulo, está enchendo o saco nas redes sociais, cadê o Rômulo? Eu acho que essa pergunta aí, você também, como palmeirense, você também tem essa vontade, tinha essa vontade de fazer, né, não precisa transferir novamente aí, pô, segunda vez aí, né, nesse ano, transferindo a responsabilidade, jogando aí a bola pra torcida, né? Mas, enfim, o Abel falou aí sobre o Rômulo, tá, e ele deu a entender que precisa se provar mais nos treinamentos, tem que ir subindo a montanha, né, aquelas teorias do Abel, aquelas explicações que o Abel costuma dar, tá? Eu acho assim, família, será que ele não poderia jogar junto com o Rafael Veiga? Claro que o Abel teria que modificar o esquema, né, mas ele está lá também pra isso, pra trabalhar com o que tem, as peças, com as peças que tem, né, disponíveis ali. Claro, uma coisa é você se destaque no Novo Horizontino, outra coisa é chegar na Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente sabe como é que é, né, a gente sabe. Eu espero que ele esteja motivado, que ele, né, ai, vou chegar no Palmeiras, vou, tá, vou, né, vou poder jogar, vou poder mostrar meu futebol, e ainda, né, não foi isso que a gente viu, eu espero que ele não tenha se, como é que eu costumo dizer, que eu também, eu tenho essa, é complicado, né, a gente se frustra, eu tenho essa, pô, eu fico planejando, eu fico já pensando ali no que pode acontecer futuramente, né, eu já fico fazendo planos e aí, às vezes não acontece, às vezes a gente se frustra, né, o ser humano é assim, eu espero que ele esteja mais, né, pelas entrevistas ali, quando ele chegou, ele falou, claro, vou buscar meu espaço, né, espero que ele não esteja tão ansioso assim, pra poder, é, demonstrar o seu melhor futebol na Sociedade Esportiva Palmeiras, espero que ele esteja focado ali, realmente, né, nos treinamentos, aí será que ele não poderia jogar com o Rafael Veiga? Pelo menos um pouquinho, dividir essa responsabilidade, né, os dois se ajudando também, o Veiga, o Abel que falou também do Veiga, né, que o Veiga tá mal, é, o próprio Veiga falou nas redes sociais aí, que tá mal, confirmou, né, que tá num, num mau momento, o Veiga tá muito lento, né, o Abel falou isso aí, ah, o Veiga não é máquina e tal, será que os dois não poderiam jogar juntos? Eu fico pensando aqui, né, eu queria saber a sua opinião, torcedor palmeirense, o Veiga tá bem lento, né, Veiga nessa temporada não tá legal. Bom, Palmeiras e a Puma lançaram linha de roupas casuais inspiradas nos anos 90, Palmeiras Lizur é o nome da linha exclusiva para o clube, e aí vem a parte que assusta, né, torcedor palmeirense, os preços começam a partir de R$ 329,90, essa linha terá dois tipos de camisetas, jaqueta, calça e bermuda, a Puma e o Palmeiras ainda vão lançar o terceiro uniforme para o segundo semestre, conta pra mim o que você achou dessa nova linha aí, se você viu, né, tá lá no site oficial do Palmeiras, conta pra mim o que você achou e se você vai adquirir. E o Palmeiras segue de olho em oportunidades no mercado da bola e pode fechar de graça, entre aspas, com o Carlos Vinícius, porém seria para 2025, o atacante do Fulham segue na mira do Verdão. Ele tem contrato com o clube inglês até o meio de 2025, ele tá emprestado ao Galatasaray, vai retornar para o Fulham no final da temporada, tá, e o Fulham não sabe o que fazer com o Carlos Vinícius, acho que vai emprestar de novo até o final do seu contrato, né, pois não terá aí o seu vínculo renovado. Carlos Vinícius, atacante, tem 29 anos e já passou pela base do Verdão, ele que chegou na base como zagueiro, foi, né, indo pra frente, indo pra frente e agora é atacante. Gente, eu queria saber a sua opinião, torcedor palmeirense, vale a gente trazer o Carlos Vinícius aí para o plantel? Acho que não chegaria para ser titular, tá, eu acho que não é um jogador para a sociedade esportiva Palmeiras, né, se a gente for ver aí que a gente tem um mundial de clubes para disputar, o cara não consegue se firmar no Fulham, não consegue se firmar no Galatasaray, né, não vai ter o seu vínculo renovado com o Fulham. Queria saber a sua opinião, torcedor palmeirense, é um bom nome para compor elenco? Chega para ser titular? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, jogador aí, que pode fechar de graça a partir do meio de 2025 com qualquer clube. E, ó, atenção aí para essa informação, torcedor palmeirense, porque o Dudu pode voltar a ser relacionado por Abel no duelo entre Palmeiras e Vasco, que acontecerá dia 26 de maio, às 4 horas, no Allianz Parque. O Bachola está próximo do retorno, hein, o Bachola está voltando. E olha essa envolvendo o Botafogo de John Textor. Ele contratou uma empresa para analisar em tempo real os possíveis lances polêmicos do último clássico aí entre Botafogo e Flamengo. E, de acordo com o relatório da empresa, no segundo gol do Botafogo foi apontada uma irregularidade na jogada em que o jogador rouba a bola do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, tá? O lance foi faltoso de acordo com a empresa contratada por Textor, mas aí ninguém fala nada, né? Aí você não dá show, né, Textor? Aí você fica, ó, caladinho, né? É, tá vendo como são as coisas? Bom, queria trazer agora uma informação e queria saber também a opinião de vocês, porque o Barcelona cogita emprestar Vitor Roque, que não vem sendo muito utilizado. Jogador de 19 anos pode deixar o clube espanhol na próxima temporada. Vocês acham que ele seria, que ele viria para substituir o Hendrick? Seria um bom nome para substituir o Hendrick? Deixe aqui a sua opinião. Seria útil aí no elenco do Verdão? Pensando no Mundial de Clubes em 2025, o Barcelona quer emprestar. Olha, boa oportunidade, hein? Jogador que não se firmou lá ainda, é jovem. Eu acho que poderia, hein? Poderia vir assim como o Luciano Rodrigues lá do Liverpool. Acho bom nome, hein? Qual que é a sua opinião, torcedor palmeirense? Aceitaria Vitor Roque por empréstimo? Deixe aí nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Peço seu like, não esquece. Se inscreva, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta, tamo junto. E avante palestra. E aí E aí Obrigado.